Patrícia, tudo bem? Oi pessoal, vão entrando, a gente vai fazer uma live mais curtinha hoje por conta do Dia das Mães, mas ainda assim vai dar pra sanar as dúvidas aí de vocês, principalmente com relação à perda de peso e diabetes tipo 1. Deixa eu autorizar a Patrícia, deixa eu ver. E aí, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Manda um joinha aí. Tá conectando já. A Patrícia vai entrar com o esposo dela, o Carlos. A gente tem um casal carnívoro. Acho que vai, hein? Quem que acessou ontem o site lá, quem que conferiu, o que vocês acharam, já manda aí o feedback. Acho que aqui deu uma travada pra mim também, será? Ah, agora tá vindo, deixa eu ver. Quem é que não quer ficar magro, né, gente? O importante é ficar magro com saúde. Peraí que a Patrícia tá mandando de novo, vamos ver. Vou autorizar aqui, Patrícia, peraí. O meu tá cortando também, ou só o dela? O meu tá cortando também, ou só o dela? Perder 5 quilos em carnívora, tá fácil. Tem gente que perdeu mais de 40 quilos em dieta carnívora, gente. Nossa, eu tô trabalhando, né? Só não sei por que que eles não estão conseguindo entrar ainda. O meu tá normal? Maravilha. Ô, Patrícia, tenta de repente ir pelo celular do Carlos pra ver se vai. Não, o seu ainda não. O seu tá parecendo que tá conectando. Manda aí, Renata. Qual que é a dificuldade do café da manhã? Jura? Pode pular também o café. Deixa eu tentar aqui de novo. Vamos lá. É assim, gente. Às vezes aparece um eixo veganizador aqui e trava mesmo. A pessoa não entra. 40 quilos, gente. Tem gente que perdeu mais de 40 quilos em dieta carnívora. Vamos tentar do do Carlos, ó. Que é o esposo da... Da Patrícia e tá pedindo aqui o acesso. Tomara que vá. Aê! Agora sim. Casal carnívoro. Tudo bom, gente? Oi, tudo bem? Maravilha. Tá dando pra enxergar vocês. Vamos testar o som? Vamos. Tá. Tá funcionando certinho? Tá escutando? Tô. Tô conseguindo te ouvir bem. Os dois. Acho que o pessoal também. Então já manda joinha aí. Então vamos lá, pessoal. Eu tô aqui com a Patrícia, que é zootecnista e tem diabetes tipo 1. E tô com o Carlos, o esposo dela. Os dois seguem a dieta carnívora. E hoje eu convidei eles pra gente bater um papo aqui. A gente vai fazer só uma live um pouquinho mais curta por conta do Dia das Mães. Mas com esse foco de saber como é que esse casal fez a dieta carnívora, tá fazendo a dieta e que benefícios que eles viram nisso tudo. Então eu queria aí que vocês se apresentassem, dissessem há quanto tempo que vocês fazem a dieta e o que vocês faziam, que dieta que vocês seguiam antes disso. Não, pode ser você. Pode começar, Paty. Meu nome é Patrícia Eloísa. Eu sou zootecnista. E a gente entrou na dieta carnívora em julho do ano passado. Uau! Então, que já faz um bom tempo já. Aham. E antes a gente, como eu tinha diabetes tipo 1, eu tenho diabetes tipo 1, né? Nós tentávamos alimentação mais integral, produtos integrais, legumes, verduras e carne também a gente já comia antes, né? Aí processos não ficaram nada de processados, industrializados em casa. Só que, assim, eu não conseguia ter um controle adequado e eu sempre... E o meu peso nunca estava da maneira como eu gostaria, sabe? Tá. Eu sempre tive dificuldade com o peso. Nunca fui mais gordinha, mas eu nunca tive um peso que eu me sentisse bem. E desde que eu comecei o tratamento, foi dessa forma, né? Que eu tive o diagnóstico. É isso que eu ia te perguntar. Quando que você teve? Porque é uma doença autoimune que normalmente a pessoa descobre, né? Quando é criança ou na adolescência. Então, quando é que foi que você iniciou os tratamentos que você descobriu diabetes tipo 1? Então, eu tinha 19 anos quando eu tive o diagnóstico, né? Uhum. Eu estava na faculdade na época, então eu entrava na faculdade muito cedo e saía da faculdade muito tarde. Uhum. E foi assim, eu acabei perdendo uns 10, 15 quilos mais ou menos em questão de um mês e meio, dois meses. Nossa! Só que eu, como eu trabalhava e estudava, a vida passava e pra mim estava tudo bem. Eu estava emagrecendo, eu estava magra, né? Eu estava ótimo. Uhum. E aí começou a afetar meus rins. Eu tomava muita água, eu urinava muito. Eu ia ao banheiro várias vezes durante o dia e durante a noite. Uhum. Eu comecei a ter uma dor muito forte nos rins, muitas câimbras. Eu acordava de manhã, eu ia me espreguiçar. Tinha muita câimbra aí, sentia muita dor, até que ficou um momento que começou a afetar a visão, né? Eu não conseguia mais enxergar pra estudar, pra fazer provas. Tá. Vocês conseguem ficar um pouquinho mais perto, acho que do celular, só por causa do microfone? Dá? Que o pessoal falou que tá um pouquinho baixo. Pode falar um pouquinho mais alto e fica mais perto, que daí vai ficar show. Tá, ok. E ficou melhor agora? Ficou, ficou. Então, aí, meu pai foi me buscar, eu morava na época em Chapecó, Santa Catarina, que eu estudava lá, fazia faculdade. Aí meu pai me buscou, me buscou pro hospital e aí lá eles foram medir a minha glicemia capilar. O aparelho não funcionou, porque tava tão alterada, né? Tava tão alta que nem o aparelho identificou. Aí eu fiz os exames, constatou que realmente era. E aí eu já comecei o tratamento com insulina. Fiquei internada dois dias, mais ou menos. E aí na segunda-feira, eu lembro que eu fiquei internada no final de semana. Na segunda-feira o médico já veio, entregou seringa, agulha, insulina, aparelho pra medir glicose e tudo. E me explicou mais ou menos como funcionava. E a partir daí eu comecei o tratamento, né? Passei por dois endócrinos, né? E até ano passado, quando foi o auge, assim, que eu falei, não, eu preciso buscar algo melhor. E aí foi de junho que você falou, junho, julho do ano passado pra cá. O que você notou de diferença? O quanto que isso impactou positivamente a sua vida? Vou dar só um... Um spoiler aí? Faz aí, por favor, Carlos. Um pouquinho antes de julho, nós estamos há cinco anos aí, aproximadamente, morando junto. E um ano de carnívora, nesses quatro anos pra trás, era uma luta, uma luta que eu via da parte dela. E ir pra fazenda, voltar sem rotina, sem algo bem detalhado de alimentação. Então, essa busca constante por vegetais, por verdura, por fruta, a oscilação da glicose era muito frequente. Ia lá em cima e lá embaixo, dava hipoglicemia e hipo. E aí, o que judiava mais é essa alteração, né? Então, até que chegou num momento que teve um problema durante a noite, na madrugada, ou entrou em coma. Dali, a gente viu que tinha que alterar. O processo de... Então, assim, foi um autoconhecimento com conhecimento do Instagram da Jade. Livros, histórias de... Histórias, mas histórias de carnívoros. E foi onde a Patrícia começou a se adaptar e eu não aceitei muito. E esse período que você falou que ela ficava em coma, assim, eu entendi que ela seguia uma dieta que as pessoas poderiam considerar que era uma dieta saudável, né? Uma dieta de alguém que tá cuidando da saúde, alguém que tá cuidando da saúde faria. É, assim, extremamente saudável, eu diria. Saladinha de três em três horas, frutinha, aquela coisinha, né? Duas macadâmias. Isso. É, e por exemplo, eu ia pra fazenda, eu ia pra carregada de coisa. Porque aí eu tinha que levar muita mais folhina que eu tenho que carregar toda hora. E a parede de glicose, eu tinha que levar fruta, eu tinha que levar mel, eu tinha que levar comida, passar na padaria com valvão integral. Quer dizer, além da questão da saúde, já era difícil, já é difícil, você ainda tem que cuidar de uma alimentação com uma rotina toda especial e que é super trabalhoso, né? Demais. E aí, do dia 6 de julho pra cá, que aí eu passei a aceitar um pouco e eu comi bastante... Mas você não aceitou por quê? Qual que foi a dificuldade? Isso é legal porque, gente, eles são um casal, né? E o pessoal que, de repente, tá assistindo a live, pode passar pela mesma situação. Chega em casa, vai falar que vai fazer uma dieta carnívora e a outra pessoa fala, não, você é louco, aqui dentro de casa não, meus filhos não. Então, o que aconteceu? Por que você foi contra, a princípio? É porque tinha vegetais, tinha uma mesa farta e colorida. Então, eu comi tudo e aí a carne era pouquinho, mas eu queria comer carne. E assim, eu tinha falta de carne, mas eu tinha que comer os vegetais, né? Porque é normal, né? Eu ficava nervoso porque depois de duas horas eu tenho que almoçar e tenho que trabalhar. Lógico. Eu estava nervoso porque eu sentia fome. Lógico, eu falo, o peão não aguenta em pé, gente. Sabe, mesmo a mulher, a gente não aguenta em pé comendo pouco, passando fome de propósito, comendo ali uma maçã, né? Que aquilo não te sacia nunca. Não. Aí, eu fui aderindo aos poucos, aí certo dia eu falei, vou fazer isso. É. Aí, eu passei a comer. Comei, e na época eu estava com 84 quilos. É. Eu passei a comer carne e aí eu comia bastante carne. E aí, eu comia, em vez de ficar assim, igual algo assim com sono depois do almoço, quando eu ficava... Pesado. Pesadão, assim, querendo tomar uma coca pra relaxar. Eu ficava leve, estava ficando leve. Eu falei, ué, é uma coisa estranha. Aí, eu comia carne, comia bacia, até a saciedade. Aí, ficava bem. Assim, com 15 dias eu perdi um quilo, depois eu perdi dobro. Ah, hoje eu estou com 71. Comecei com 84. Eu só não, assim, não levei muito, não levo até hoje, assim, com muito radicalismo. Sim, volta e eu comi uma cervejinha, né? Ah, entendi. Mas aí, os... Mas, assim, a coisa é pouco, mas os benefícios da minha parte, a Patrícia vai falar dela, mas, assim, ó, principalmente na área profissional, a performance, a forma de entrega de resultados onde eu presto serviço, o relacionamento com as pessoas, a energia, como a gente se posta, a sociedade, ela, assim, eu diria assim, Jardim, que alterou da água pro vinho. Sim, sim. O pensamento, a forma de querer ingressar, a tomada de decisão, mostra que tá limpo, assim. Você não tem, você consegue focar nas coisas, entendeu? O foco, ele fica, assim, muito líquido. Você consegue trabalhar de forma coerente e com... Sim, sim. Eu mesmo anotei isso demais, porque eu tinha muita dificuldade de concentração. Então, por anos, assim, peraí, deixa eu pegar o Wilfred, que assim ele não fica latindo, peraí. Bem, Fábio, bem. Se ele ficar no colo aqui, ele fica quieto, senão qualquer cachorro que late, gente, ele quer fazer conferência com a vizinhança inteira. Vamos lá, peraí. Então, assim, eu percebi isso muito, porque na faculdade, na escola, eu não tinha caderno, eu não conseguia me concentrar nas coisas, assim. O professor falava notável, eu tava sempre super dispersa. Eu só conseguia concentrar quando eu tava, assim, sabe, com muito esforço, estudando sozinha, mas na sala, com várias coisas, assim, acontecendo ao mesmo tempo. Eu era muito dispersa, não tinha foco nenhum, isso dificultava muito os estudos. E a hora que eu comecei a fazer dieta carnívora, eu falei, uau, cara, eu consigo sentar, eu consigo trabalhar, se eu tiver que ficar horas, tipo, e hoje acontece muito. Às vezes eu acordo cinco e meia da manhã e quando eu vou ver, já é a hora do almoço e eu tô trabalhando super focado, escrevendo e tal. E eu nunca consegui fazer isso a minha vida inteira. Então, eu entendo, e acho que quem faz dieta carnívora sabe o quanto o cérebro é afetado positivamente com uma dieta rica em gordura e proteína animal. É bem isso aí. E aí, a Patrícia tem os benefícios dela. Fala aí, Patrícia, o que você percebeu que melhorou na sua vida? Porque essa situação de ficar internada em coma deve ser assustador, né? E, assim, você pensa, poxa, eu tô seguindo todas as recomendações dos médicos, né, das diretrizes oficiais e ainda assim eu tô aqui no hospital, tô em coma, onde é que eu tô errando? Ou então você pensa, pô, eu sou fudido mesmo, meu corpo tá todo ferrado, sabe? Porque eu, eu sei porque também já tive vários probleminhas de saúde, assim, a vida inteira. E às vezes a gente se vê perguntando, por que que eu, sabe? Fui amaldiçoado com isso, por que que meu corpo não funciona corretamente? Então conta pra gente como é que foi essa experiência e como é que tá a sua saúde hoje em dia. É, o diabetes, assim, ele entrou na minha vida. Hoje eu vejo, né, e logo que aconteceu, eu tentei ver dessa forma sempre. Foi algo que me fez amadurecer bastante, sabe? Buscar, não ter medo, porque, poxa vida, eu já tinha, já tava com diabetes, então eu falei assim, gente, não tem nada que me segure. Eu vou correr atrás das minhas coisas, então não me impediu de fazer faculdade, de trabalhar, de ter minha vida. E, só que, eu sofri bastante, né, a gente não fala, não fala isso, mas a gente, eu sofri bastante, assim, porque tu ia, tu vai dormir nas fazendas e tu tá super longe da cidade. Aí tu vai dormir, se você vai acordar, se você vai ter uma hipoglicemia durante a noite e ninguém vai te levar pro hospital. Outra coisa que foi impressionante pra mim, teve, na primeira vez que aconteceu, eu falei pra ele, ele falou assim, nossa, que estranho, né, como assim? O médico sempre falava, você tem que comer de cada três em três horas. Por isso que você não come de três horas, você vai ter hipoglicemia. É isso que eu ia te perguntar, como é que tá a sua frequência agora? E eu nunca gostei de comer de três em três horas, eu carregava fruta, maçã, essas coisas, só que eu tinha muita dificuldade de comer. Aí, quando eu chegava, por exemplo, eu tomava café da manhã, chegava a dez horas, me dava uma hipoglicemia severa, aí eu tinha que comer. Aí, chegava na hora do almoço, eu almoçava de novo, mas eu não tava com fome. E, por muito tempo, foi isso, sabe? Eu só comia quando eu tinha hipoglicemia, eu não comia porque eu tava com fome. E aí, quando eu sou carnívora, eu comia, me sentia saciada e hoje eu faço duas refeições por dia. Uau! Ou só tomo café e almoço, não tem mais a obrigação de, ah, eu tô indo pra fazenda agora, eu tenho que carregar um monte de tranqueira junto pra... Porque eu vou ficar com fome daqui duas, três horas, sabe? Aham! Tem dias que eu como uma vez por dia só. Estabilidade, né? Estabilidade glicêmica, total. Você faz acompanhamento quantas vezes por dia, assim, que você faz as medições pra ver? Eu tenho um aparelho, é um sensor, que eu meço o tempo todo. Praticamente, o tempo todo. E aí, ele vai elaborando os gráficos e aí tu verifica quando que tu tem que aplicar insulina ou não. Mas eu comprei, da quantidade de insulina que eu fazia antes, da quantidade de insulina que eu faço hoje, foi 75% a menos de... Uau! Mentira! Uau! Que muita foda! Eu vou encaminhar essa live, eu tenho um colega da faculdade, que ele tá, acho que um semestre atrás de mim. A gente já fez alguns trabalhos na faculdade de nutrição. E ele é diabético tipo 1 e eu comentei com ele de carnívora, mas eu não sei se ele se interessou pelo assunto na época, porque ele é diabético tipo 1. Então, eu vou encaminhar essa live depois pra ele assistir também. Espero que outras pessoas com esse mesmo diagnóstico cheguem na carnívora e tenham o mesmo resultado que você teve. É, e não foi só isso, sabe? Não foi só o fato de poder comer de forma mais tranquila, ficar mais saciada. Consumo de água foi uma das coisas mais interessantes, porque eu não tomava água antes. Eu não sei se era por causa da quantidade de produtos integrais que a gente comia, mas eu não tomava água, sabe? Hoje, em casa, a gente toma água pra caramba. Sim, sim. Eu tomo muita água. E antes eu não tomava. Eu acho que a gente perde muito em outras dietas, principalmente quando tem muito carboidrato afinado, muito carboidrato em si. A gente acaba perdendo um pouco a noção de fome e de saciedade e de sede também. Então, bastante gente comenta aqui em carnívora e fala, uau, antes eu não bebia água e agora eu consigo beber facilmente os dois litros de água que falam ou bebo, assim, até o xixi sair clarinho. E antes o pessoal falava, pô, eu não tinha a mínima noção, assim, não bebia. Era um esforço pra mim ter que beber água e hoje é algo que é natural, né? A gente bebe água várias vezes no dia como tem que ser mesmo pra gente se manter hidratado. Exatamente. É normal, né? A vida é normal. É uma vida normal. É uma vida normal. Muito obrigado. E você chegou depois a comentar isso com profissionais que te acompanham, que de repente não conheciam a estratégia? Porque isso deve ser curioso, né? De repente você faz um acompanhamento com o médico há um tempão e o cara tá super alienado, te falando o que fazer. E aí você chega e fala assim, não, eu tô fazendo agora exatamente o que você falou pra eu não fazer e agora é que deu certo, né? Ou então você volta e ele fala, ai, tá vendo? Você tá ótima seguindo o que eu te falei. Você fala, só que não. Então como é que foi isso? O mais curioso é porque ano passado, como o meu médico é de Chapecó, Santa Catarina, né? Era de Chapecó. E a gente mora em Londônia, aqui em Ariquemes, que eu me mudei pra cá em 2015, aí eu fazia meu tratamento uma vez por ano quase. Ah, tá. Aí eu ia lá com uma bateria de exame, chegava lá, mostrava pra ele, só que ele sempre manteve a mesma quantidade de insulina, a mesma alimentação, beleza. Aí quando eu comecei a estudar mais, eu falei, não, eu vou fazer sozinha mesmo. Aí eu falei com o Carlos, o Carlos falou assim, não, vamos fazer, vamos estudar e vamos ver como é que vai acontecendo. Então eu fiz a mudança toda sozinha. A partir disso, estudo, né, a gente estudou bastante, eu troquei as insulinas que eu usava, que não eram insulinas boas, tão boas quanto eu uso hoje. Fui reduzindo as doses sozinha, todo dia eu reduzi um pouco, no corpo que eu tive, um pouco de semeias mais agudas, né, porque se reduz todo o carboidrato. Mas aí, reduzindo, reduzindo a insulina sozinha. E aí, graças a Deus, esse ano, eu encontrei a doutora Vanessa Corvino, que ela tem um Instagram, fala muito sobre low carb, cetogênio. Que massa. E ela é diabética tipo 1 também. Ah, então foi mais fácil, né, pra aceitar. Aí, depois que veio a telemedicina, eu falei, não, eu vou fazer uma consulta com ela, pra ela me acompanhar, porque é muito arriscado a gente fazer sozinha. Eu sei porque eu senti isso mal. E como é que foi aquela passagem da secretária, do doutor lá? Ah, é. Teve um episódio muito interessante. É. Eu tava, ano passado, ano, em 2018, não, foi ano passado, em fevereiro do ano passado, eu tava fazendo um curso. É. Lá em São Paulo. E eu deixei minha insulina no frigobar do hotel. Aham. E a insulina, ela pode, se ela não ficar bem condicionada ali no frigobar, e o frigobar desligou, e eu acho que ficou quente dentro do quarto, a insulina estragou. Aham. E você não consegue enxergar se tá estragado ou não. Mas beleza, aí, eu passei a semana inteira no curso, aí, de repente, eu comecei a aplicar insulina toda hora, e eu não comia, porque a glicose tava alta o tempo todo, e eu preocupada, né, liguei pro meu médico. Aham. E a secretária atendeu, né, e eu falei assim, olha, minha glicose tá altíssima, tá 200, e eu tô aplicando insulina toda hora, e não baixa. Aham. Porque se eu puder cuidar, me dar uma luz, pelo amor de Deus, ela... Mas você faz quanto tempo que você não come? Aham. Eu falei, ah, eu só tomei café da manhã, e era de noite, sabe? Aham. E ela falou, pode ficar sem comer, a cada três horas, você tem que comer, eu só vou morrer, eu só vou comer. Eu falei, mas como é que eu vou comer, minha glicose tá alta? Aham. E aí, eu fui descobrir, depois que eu cheguei em Rondônia, que eu voltei de São Paulo, aí eu fui descobrir que a minha insulina estivesse estragada, né? Aham. Então, pra você ver como é que é a doença das pessoas que... Ah, ele falou do emagrecimento. É, isso que eu ia te perguntar, se você teve benefícios, assim, normalmente a gente percebe muito benefício na saúde mental, que o Carlos comentou, na pele, né? Pessoas que têm problema de pele, e emagrecimento, quer dizer, performance, ganho de massa magra, mas com relação à perda de peso que você mencionou no começo da live, que tinha dificuldade pra manter o peso, assim, nunca tava satisfeita com o peso ou mantinha com dificuldade. Como é que ficou isso em carnívora? Então, eu comecei a carnívor, quando eu comecei a carnívor em julho, eu tava com... acho que eu tava com 59 quilos e 600, mais ou menos. Aham. Hoje eu tô com 53 quilos. Repete, calma, fala. Eu tava com 59. 59. Uau, excelente. Muito bom. É o mesmo peso que eu tenho. E eu tô conseguindo manter, assim, é muito difícil eu ficar, eu me sentir estufada, assim, tô super bem. Acho que eu cheguei no peso que eu sempre sonhei em chegar, né? Sim, 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 e sem dificuldade, né? E comendo bem também, gente. É, é. Você viu, ó, o Gui mandou aqui, ó, nos últimos 10 dias, deixa eu só voltar pra ler. Nos últimos 10 dias, eu fui de 92,3% pra 88,5%. Uau, Gui, maravilha. Manda o depoimento lá pra mim, depois, quem tiver histórias boas em carnívora. Até pra você vir uma hora, marcar, a gente agendar uma live e bater um papo aqui. Mas conta aí. O fato interessante é que, assim, a orientação de todos os profissionais de educação física pra ir na academia, ou que a gente vê vídeo, vê aulas sobre emagrecimento, atividade física, todos eles, ó, você tem que comer meia hora antes de ir pra academia. E aí, assim, é uma coisa muito ruim do que era, né? A gente, tipo, sete e meia da noite, oito horas, aí tem que chegar pro serviço, aí tinha que comer e esperar pra ir na academia. Então, depois da carnívora, a gente almoçou e comeu ali um quilo e duzentos de carne. Você chega de noite, trabalha o dia todo, chega de noite, troca de roupa e vai pra academia. Mas é bem isso que você falou. Eu vi outro dia uma menina comendo dentro do banheiro da Smart. Aí eu falei, ô amiga, o que você tá fazendo comendo aí dentro do banheiro? Aí ela falou, não, eu vou comer um pouco aqui meu lanche, foi esperado a meia hora pra eu treinar. Aí eu tava batendo um papo com ela, eu falei, sai dessa, pelo amor de Deus. Não, desempenho foi outro, né? Você consegue todo dia, né? É, e a gente, agora a gente tá treinando em casa. Quando não tá nas fazendas trabalhando, aí a gente tá em casa e nos treina em casa mesmo. São só vocês dois? Alguém mais da família quis fazer carnívora? Como é que foi a aceitação de amigos e de familiares também? No caso da família, ninguém assim, ah, isso aí não dá certo não, não sei o que, eu não vou fazer isso não. Eu vou comer arroz e feijão, é isso aí. Agora tem um amigo que pergunta, tem uns que fica interessado. Mata. Aí já tem um que é muito alienado mesmo, né? Fala, não, você tem que comer porque eu tenho um amigo que tá fazendo medicina e vai faltar vitamina. Tal, 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 vou faltar não sei o que, que vocês fazem fruta. Aí eu falo, mas olha aqui, ó, eu tô fazendo a mesma coisa que todos e sem cansaço, sem nada, não tem... Isso, olha a Lu aqui, um minuto. Olha a Lu Braga e começou a carnívora, gente. Olha a treta familiar no Dia das Mães. A Lu falou que a filha surta porque ela é vegetariana e ela não concorda. Uau, Lu! Você tá na saia justa, ó lá. Falou que a filha tá surtada. Calma, vai aos poucos. A filha vai entender que é pro seu bem. Você vai ter resultados incríveis, que eu tenho certeza. E de repente os seus resultados vão inspirar não só sua filha, mas outras pessoas também. Porque, gente, não tem nada que fale mais alto do que resultado, tá? Eu sigo a dieta desde 2018 e quando eu comecei a falar sobre isso, um monte de gente veio matando em cima de mim. Tanto médicos, nutricionistas, todo mundo. Acho que só não veio gente de outro planeta porque não conseguiu me achar. Mas assim, foi um inferno na minha vida. E hoje os resultados não são só meus. Eles são os seus, né? De vocês que estão conversando comigo. De vocês que estão respondendo aí, interagindo entre vocês na live. Os resultados, gente, falam mais alto do que qualquer coisa. Então, na hora que o resultado aparece, o parente vai querer saber o que você fez. O filho também vai ter que dar o braço a torcer. Os amigos vão se interessar porque tá todo mundo ferrado de saúde. Tá todo mundo acima do peso. Hoje é difícil você achar uma pessoa que tá sarada com a saúde mental excelente. Saúde física lá nas alturas. Hoje todo mundo tá com um probleminha aqui e outro lá. Então, a hora que os resultados aparecem, todo mundo quer saber qual é o segredo. Qual que é a fórmula mágica, né? E a fórmula mágica é essa que vocês sabem. Todo mundo tá fazendo um trabalho excelente aqui de levar o movimento pra cima. É, recente um amigo perguntou qual que era a dieta. Qual era o segmento da comida da semana, sabe? E aí, não existe. Não existe essa... Um dia eu como bacon com carne de porco. Outro dia é uma costela. Outro dia é... Doze ovos. Sim, tem uma variedade. A gente não precisa ficar vivendo só de bife. Tem muita coisa que dá pra gente incluir. E a dieta que a gente quer fazer, né? Eu falo, gente, que dieta que a pessoa quer começar qualquer dia da semana? Não precisa ficar empurrando pra segunda-feira, né? É a dieta ruim, pô. Você fala, segunda-feira eu começo. É um negócio que você nunca quis fazer. Agora, carne. Quem não quer comer carne? Ovo, bacon, lanche, né? Sem o pão. Pô, a melhor dieta do mundo. É. E eu falo do suco verde, como que era. Ah, o Carlos, ele sempre tomava suco verde de manhã, né? Isso daí e chorume, aquele que escorre do caminhão de lixo, do caminhão de lixo, gente. É a mesma coisa. Esse negócio é azedo. É horroroso. Eu sei porque eu já tomei pra acne. Teve um médico que eu passei, que ele falava assim, ó. Você só vai ter pele boa quando tomar suco verde todos os dias. Então, minha mãe fazia pra mim, se minha mãe estivesse assistindo a live aí, e eu chorava, escorria lágrima pra tomar aquilo que eu falava. Ai, tem gosto de lixo. Tem gosto de lixo. Ela falava, tem que tomar pra ficar com a pele boa. E eu tomava, tomava, pele boa nunca, né? Não, eu ficava super estufada quando eu tomava, sabe? Acabava o meu dia. O que que ia no suco? Era que vocês botavam a couve, limão, maçã, também ia. É, a gente ia, maçã, chia, outra semente, linhaça, e fazia aquele... E a gratidão polvilhada ali no final, que também, senão, não funciona, né? Vai ver, foi isso. Vai ver, a gente tomou sem a gratidão, por isso que não deu certo. A gente tava ingrato na época. E é impressionante, sim, Jade, porque hoje a gente vai no mercado super rápido. Tu vai reto no açougue, compra todas as carnes da semana, passa, compra ovo. Queijo, a gente compra, às vezes, na feira. E acabou, sabe? Não tem mais aquela exceção de saco, de ficar olhando produto integral, olhando... Sim, sim. E você, que é zootecnista, recebe muito a pergunta, assim, Ah, mas você trata os animais, etc., lida com animais, você não tem dó? Como é que é essa abordagem e esse tipo de pergunta existe? O pessoal te faz. Então, aqui, como a grande maioria das pessoas que eu convivo, elas trabalham... A adiação da área, né? A adiação da área, sabe? Muito difícil. Eu acho que até hoje eu não recebi uma pergunta, assim, das pessoas com quem eu convivo. Mas, pra mim, é muito gratificante, pra mim. É absurdamente gratificante, porque a gente começa a fazer o trabalho de melhoramento genético lá, na hora de fazer o acasalamento, de fazer a seleção dentro do bebê. Pra tudo aquilo ser direcionado pra produção de carne, que é o que eu descobri que é o alimento que eu preciso. É só o alimento que eu preciso. Eu não preciso de mais nada além disso, pra cuidar da minha saúde. Nossa, é... Por isso que me chamou a atenção, quando eu busquei teu perfil, vi sobre a dieta carnívora, eu falei, nossa, deve ser muito interessante, né? Porque, poxa, eu trabalho com produção de carne, nós fazemos. Nada melhor do que eu poder usar o meu trabalho pra produzir o alimento que eu consumo. Sim, sim. E a gente acompanha todo esse processo de produção da carne, né? Desde o momento que a gente vai trabalhar lá no início, na reprodução, o acasalamento... Que massa! Vocês têm filhos, não? São só vocês? Só duas cachorras. Só as cachorras. Vocês já fizeram algum ajuste na dieta delas também, ou ainda não? Aos poucos. Aos poucos. Estão fazendo transição, né? Isso é massa também. Isso é muito legal. Que maravilha! Vocês têm mais algum comentário aí pra fazer? Querem deixar algum recado final pro pessoal? Quero saber também se eu posso indicar o seu perfil, se tiver outras pessoas com diabetes tipo 1. E se tiver alguém, né, que tá assistindo a live e conhece alguém que tem diabetes tipo 1, que é de doença autoimune, não é de fundo alimentar. É interessante essa troca de interação. Você chegou a conversar com alguém que faz carnívora e tem diabetes tipo 1 também? Então, tem uma menina de Boston, que ela é mineira e mora. E ela veio conversar comigo através do teu perfil. Legal! E a gente tem sempre trocado mensagens. Ela sempre me fala como é que tem sido o tratamento dela. A gente vai ajustando os nossos tratamentos uma com a outra. Vai falando sobre as perfeitas. E ela tá se dando super bem. Já faz bastante tempo que ela faz também. Inclusive, ela faltou, assim, praticamente um... Eu não sei se foi um ano mais ou menos sem insulina, só com a alimentação. Uau, que ótimo! E aí, agora que ela começou a usar insulina. Mas ela tem usado, assim, uma quantidade bem semelhante à minha. Bem semelhante, né? É bem mínima. Eu sei que o pessoal do Pelio Medicina, que é aquela clínica na Hungria, eles tiveram um caso muito bacana de diabetes tipo 1, mas com criança. E como era criança, se eu não me engano, eles conseguiram um sucesso muito grande a ponto da criança ficar um período muito longo de tempo sem utilizar a insulina. Se vocês entrarem por curiosidade lá no Pelio Medicina e procurar lá nos arquivos deles, eles têm documentado esse caso de criança com diabetes tipo 1 e dieta carnívora. Legal. Legal, isso é interessante. Vale a pena dar uma olhada lá. É, e outra coisa que melhorou pra caramba foi a minha pele. Top! De forma absurda. Eu tinha melasma na época e eu tratava de ácido. Aí você imagina, você falou que passava ácido num dia, no outro dia eu tinha que ir pra fazenda tomar... E ele ficava no sol, né? É. E aí voltava, aí voltava todo aquele melasma de novo. E agora, assim, a gente foi pra praia, não usamos protetor solar. Que massa! E a tolerância ao sol? Como é que ficou? Vocês queimaram, ficaram pimentão ou ficaram só bronzeados? Não, não tem. A gente ficou, assim, nos dias que a gente ia ficar muito tempo no sol, a gente colocava camisas, sabe? A gente ia andar de stand-up, ia ficar no sol muito tempo, né? Muito mais que meia hora, né? Que é o que a gente faz de vez em quando, ficar exposto mais ou menos por meia hora. E a gente colocava camisa, mas eu não usei protetor solar nenhum. As minhas manchas não voltaram. Que massa! Eu fiquei impressionada. Que massa! Eu vou passar de novo mesmo. Ontem eu tava em jejum até meio dia. Eu tava numa fazenda, um dia de serviço bem, né? Você trabalha com o que, Carlos? Com criação de peixes. Ah, massa! Peixes eu já não gosto muito. Então, aí... Então, aí... Quando foi umas onze e meia, por aí, eu tava em jejum ainda. E eu comi alguns ovos e voltei pro serviço. Ó, o dia inteirinho de sol, sem camisa, manga comprida. Top! Um sol muito intenso e eu tô aqui, ó. Nem queimado muito. Maravilha! Não, eu tomei sol a quarentena inteira. Todos esses dias que fez sol... Agora tá frio aqui em São Paulo. Mas todos os dias que fez sol na quarentena, eu tomei. Eu e o Lucas. E a gente nunca ficou vermelho. Quando eu viajei também, que eu fui pra praia. Cheguei a ficar bastante horas, assim, no sol e nunca me queimei. Então, são coisas, gente, que vale pra gente refletir, né? Que eu sempre faço a seguinte reflexão. Que se a gente fosse... Será que a gente é tão insignificante, assim? Que a gente precisa, sabe? De uma combinação de alimentos pra gente ser saudável, né? Se você não tiver a chia, a espirulina, se você não comer a maçã, o feijão, a combinação da acerola com não sei o quê, você não vai ter saúde. Será que a gente é tão frágil, assim, tão insignificante a ponto de a gente precisar dessa combinação de coisas? E a ponto de a gente precisar de protetor solar, de a gente precisar de um monte de produto químico, sabe? Então, o que a gente percebe é que quando a gente tá na dieta correta, as coisas funcionam corretamente. Então, a sua pele fica boa, o seu cabelo vai ficando melhor, né? As suas unhas ficam melhores, o seu odor corporal... Ah, e isso é legal vocês me dizerem. O seu odor corporal muda também, então quer dizer, você não precisa de desodorante, você pode usar uma outra versão, né? Então, tudo vai se encaixando. Você para de queimar no sol e aí não precisa de protetor solar. O seu melasma cura, então você não precisa do ácido. A sua acne vai embora, então você não precisa também de um monte de coisa. Quer dizer, na hora que você acerta o que estava errado, que no caso era a dieta, tudo que estava errado ao redor também some, também desaparece. O que você ia falar do odor? É, eu já... Eu parei de usar desodorante, eu acho que foi em janeiro desse ano. Estou usando o leite de magnésio e só. E maquiagem... Antes eu saía de casa, eu passava dois protetores solar no rosto, né? Um químico e um físico. E um spray depois. É, e um ventilador para secar tudo. E agora sai sem nada. Eu já nunca gostava, nunca gostei de maquiagem, assim. Me irritava ficar tendo que me maquiar, porque eu vou trabalhar na fazenda e não tenho como também, né? Então eu saio sem nada, tomo banho e saio de casa tranquila. Não preciso carregar aquele monte de canqueira. Era a maleta da insulina, a maleta dos vegetais, das frutas e da maquiagem, né? É, e um monte de protetor solar, desodorante, perfume. O que você ia falar, Carla? Não, e sono, né? Antes eu... A gente ia dormir e ficava preocupado, né? Será que vai me dar aí? Claro. Será que vai baixar? Será que eu vou passar mal? Hoje eu durmo tranquila. Se eu quiser acordar 8 horas da manhã... Eu acordo 8 horas e me arrependo muito mal, sabe? Que massa. Manda depois o seu depoimento escrito pra eu deixar lá no feed. Porque eu tenho certeza que vai aparecer outras pessoas com diabetes tipo 1. E aí, às vezes, influenciada ali, eu deixo até um destacado no... Não só colar o depoimento, mas escrever que é depoimento de diabetes tipo 1. Porque daí, quando vierem outras pessoas com o mesmo problema, a pessoa já bate o olho e vê que alguém escreveu sobre isso, né? É, é importante. Maravilha. E vou deixar um recado final aqui pro pessoal que, além do Carlos e da Patrícia, eu sei que vocês comentaram aqui várias coisas. Todo mundo com vários... Sentiu aí vários benefícios na dieta carnívora, mudou de vida e tal. E eu sempre peço, gente, manda o depoimento por dois motivos. Primeiro, tem uma série de profissionais da saúde que me seguem. E quanto mais depoimento eles verem, mais seguro eles se sentem pra recomendar esse tipo de abordagem pros seus pacientes. Então, vocês estão melhorando a vida de outras pessoas que vocês vão impactar. E vocês também estão, de certa forma, pressionando que profissionais da saúde se atualizem, nutricionistas se atualizem. A gente não pode ter só a Jade e mais uns gatos pingados falando sobre dieta carnívora no Brasil. A gente precisa ter realmente um time forte aí de profissionais da saúde que abracem a ideia. E eles só vão fazer isso se eles ficarem seguros e se eles verem que, pô, peraí, eu tô tentando ajudar o meu paciente com medicação, com tratamento, com isso e aquilo, e não tá dando certo. E eu tô vendo um monte de gente que tá comendo carne, bebendo água e tá tendo resultado, entendeu? Então, eles vão querer conhecer a estratégia. Então, o depoimento, gente, é fundamental. Você tem que pensar que, assim, a informação chegou até você e você não pode reter, né? E é por isso que eu criei o Instagram e falo sobre dieta carnívora desde o primeiro dia que eu testei a dieta, porque eu falei, a partir do momento que a informação chegou até mim, ela precisa girar. Mais pessoas precisam conhecer essa estratégia. E hoje a gente vê quantas pessoas foram impactadas, né? Então, fazer live com pessoas que tiveram resultados, como vocês dois, não só como profissionais. Quem quiser gravar live comigo, pode me mandar mensagem, que eu sou super acessível. Tô conversando com esse casal maravilhoso hoje aqui, também posso falar com você. E agradecer mesmo vocês terem batido esse papo comigo hoje. Deixar aí pra vocês darem o recado final pra galera. É... Acho que o objetivo principal da live é impactar realmente essas pessoas que sofrem ou escondem a diabetes, né? Realmente, se não for bem tratado na alimentação, é muito perigoso. Então, eu acredito que o objetivo principal é esse, mostrar que a carnívora traz, assim, benefícios que nem imagina o que pode melhorar a vida dessas pessoas. Então, a gente te agradece, eu te agradeço por estar aumentando e mostrando o conhecimento da carnívora. E foi através de você e das leituras que você transmite que a gente tem melhorado, né? Maravilha. Fala aí, Patrícia, dá seu recado pro pessoal final. Ai, Jade, eu quero agradecer a você imensamente. Foi através de ti que eu cheguei na carnívora. Me abriu o mundo, né? Foi como se tivesse uma montanha e tivesse nascido um sol atrás dela. Uau! Eu vou chorar, vocês param. Mas é realmente como se eu tivesse outra vida hoje, sabe? É uma vida completa, muito diferente, é muito mais tranquila. É uma capacidade de trabalhar, de correr atrás das coisas que a gente já tinha em mente, né? Hoje é muito mais tranquilo pra mim falar assim, não, eu não preciso ter medo de sair de casa pra atender uma fazenda, porque eu sei que eu vou voltar viva, né? Não vou morrer no meio da estrada. E quero te agradecer muito, porque é muito, 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 muito legal a gente poder saber que tem pessoas que dispõem de tempo, né? Porque o nosso bem maior é o nosso tempo, pra poder ajudar outras pessoas. E eu tenho certeza que tudo que a gente faz de bem, a gente recebe tudo aqui na Terra. Com certeza. Não, só de estar aqui, gente, batendo um papo com vocês, cada depoimento que eu recebo, eu me emociono muito, todas as vezes, porque eu penso, uau, sabe? Tipo, é uma vida ali, e às vezes a pessoa tá na metade da vida ou no final, não importa, mas você pensa, cara, essa pessoa vai ter mais qualidade de vida de agora em diante. Então tem senhoras que me escrevem, tem criança. Outro dia um menino de 15 anos me escreveu pra falar que tava fazendo carnívoro. E eu fiquei pensando, falei, cara, esse menino tem metade da minha idade. Imagina, sabe? A vida dele inteira pela frente. Ele cuidando da saúde dele, na alimentação que vai favorecer, que ele, sabe, vai envelhecendo mesmo, vai se envolvendo com saúde. Então, eu falo, gente, não tem nada que pague, vocês me agradecem sempre, mas não tem nada que pague um depoimento ali que emociona. Então não deixe de mandar o de vocês, não. Não, a gente vai mandar sim. Nós agradecemos muito, e pra quem tem diabetes, gente, não... Show. Não fiquem presos à rotina que os médicos passam pra gente, sabe? Sim, informação. Uma das coisas que foi você que falou em algum momento, eu não lembro agora quando foi, é que a gente precisa ser especialista na gente. Stop! É isso mesmo. Então, sejam especialistas em vocês. Que massa. Vocês têm que saber o que é bom pra vocês, qual alimento que você se adapta, qual que faz bem, qual que não faz. Como que... Porque a carnívoro pode ser que não seja pra todo mundo, né? Mas quando a gente descobre o que é melhor pra gente, a vida a gente muda completamente. Exato. Não, é sem volta, né? É um caminho sem volta, se fala. E ainda que não seja pra todo mundo, eu acho que não tem uma pessoa no mundo que não se beneficiaria de comer mais carne. Então, ainda que ela coloque algum acompanhamento, um tempero que ela gosta, eu quero comer a minha carne com vinagrete, sabe? Mas não tem nenhuma pessoa no mundo que não vai se beneficiar de uma dieta rica em proteína e gordura animal. Isso não existe. Exatamente. É isso, gente. Comam muita carne. Comam muita carne, com certeza. Muita carne que mandou, então, comam bastante. Você vai te dar um peixe, tá? Porque você vai gostar disso tudo. Vamos ver se a gente marca, gente, todo mundo num churrasco virtual aí. É isso aí, tá legal. Conta com a gente. Maravilha. Obrigadão aí pro casal, viu? Um beijo grande pra vocês. Bom restinho de domingo. Um beijo, galera. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.